E aí, K-poppers e dorameiros de plantão! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E galera, agora estou trazendo pra vocês mais uma reaction de momentos sem tizi. Então eu espero que vocês gostem, tá bom? Bora lá! E... foi! Possessivos, momentos possessivos. Eu lembro desta live. Aliás, esta live sempre está inclusa, esse evento está sempre inclusa nos vídeos, porque foi muito marcante, help. O Zy está tipo, boy, se controla, se controla, se controla, ou talvez não, a careta. Bico, 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 bico. Olhares, muitos olhares. Meu Deus, ok. Boy, você está muito nu. Nossa, gente, parando pra pensar agora, olha o tamanhinho do braço do Sente aí. E olha, tipo, uma foto dele recente agora. Tipo, gente, o boy literal está, tipo, só músculo. O Sente está co... Meu Deus, ok. Vamos cobrir o boy. Gente, o bom é que o Zy obedece, tipo... Tá bom, você quer o coberto? Eu vou pôr sua blusa sobre a minha. Help. 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 Não, não, não. 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 Gente, não tem sub, mas eu acho que é mais do que desível. Ok. Nossa, desível foi cruel também, matei o português agora, mas enfim. É mais do que dito que ele está com ciúme. Mais do que claro. Nossa senhora, está rolando muita língua, só me ignorem. O Sandy está com ciúme. O Sandy está tipo... Ok, o que raios vocês dois estão fazendo? Eu não tinha visto que esse livro... Esse livro. Esse vídeo. Gente do céu, está difícil. Esse vídeo era só de momentos do Line TV Awards. Mas o que raios está acontecendo aí, boys? Mas que raios? Ok. Ok, o Saifá... O Saifá. O Jimmy todo fofinho vai abrir a caixa, enquanto isso, no fundo... Os dois estão tipo... Meu Deus! O que vocês estão fazendo, boys? É mesmo, é de ninguém mais. O Sandy está tipo... Gente, eles vão cair. A coitada da moça, help! Ok, voltaram a dancinha. Mexe, mexe, mexe. O pior que eu vejo eles fazendo isso, eu fico lembrando aquela música velha de tudo. De quando eu era criança. Agora vamos fingir que somos comportados, porque não somos. Ai, God. O que é isso que deram pra ele? Meu Deus! Sente, para de dançar, que essa musiquinha vai ficar na minha cabeça. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Ok, acabou o vídeo. Eu espero que vocês me ignorem, porque eu falei muita besteira nesse vídeo. E, literal, fiquei com a musiquinha da Chiquetietas na cabeça. Como que isso aconteceu, eu não sei dizer. E a minha franja está me incomodando. Mas é isso, galera. Ok, esse vídeo foi o auge. Enfim, é isso. Se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem os sininhos pra mais notificações. E a gente se vê. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.